Beleza pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Fraterpaulo Eu só vou dar aqui dicas de alguns materiais que eu estou estudando e pesquisando Porque o Mago é eterno pesquisador e estudioso E eu estou aqui com alguns livros que eu quero compartilhar com vocês Para quem está a fim de ter um certo conhecimento na cena do luciferianismo Eu estou aqui com um livro do Adriano Camargo Monteiro É um autor brasileiro, nacional Os livros dele são muito bons Acerca da temática do luciferianismo De Gregoras de mão esquerda Ele é um cara que bem... Bem... Gabaritado nessa parte de setor Então eu estou com um livro dele aqui O Liber Luciferes Nesse livro aqui A capa dele é escura mesmo, bem escura É do Adriano Camargo Monteiro É A.C. Monte Já abreviou o nome dele Então é o Liber, né Luciferes, né Teoria e Prática do Luciferianismo É um livro muito bom E eu já dei uma estudada nele Eu aconselho para quem está com dúvidas relacionado O que vem a ser a figura de Lucifer É que ele vai dar várias definições Ele tem uma linguagem muito boa Muito prática Eu comprei esse livro aqui Acho que no Amazon, né Bem rápido Eu compro no Amazon É dois... Máximo dois dias, né Então esse livro aqui Ele dá um... Você vê que eu já... Está toda marcada com... Eu já estudei ele, né Tudo com caneta marca texto Então eu já li E marquei Esse livro muitas vezes Então é um livro muito bom Que ele te dá um conceito legal No Luciferianismo Essa obra Busca esclarecer questões Questões luciferianas E revelar o luciferianismo Como algo elevado, né Livre de ignorância, medos inúteis e hipocrisia O trabalho Vita também dissipar a ignorância Em relação ao nome de Lúcifer E faz o leitor compreender O que o verdadeiro mal do mundo Nada tem a ver com Lúcifer Né O livro também demonstra Como o nome de Lúcifer Né O livro demonstra como o nome Lúcifer Se passou Se tornou presente Em diversas vertentes religiosas Ocultistas Filosóficas e culturais Tais como Mitologia universal Religiões Mesopotâmicas Bruxaria Magia De Grimórios Gnosticismo Ofidiano Alquimia Maçonaria Psicologia Tarou Quimio-gnose Astrologia Astronomia Teorias enoquianas Satanistas Uranianas Urantianas Capelinas Atlantis Entre outras Literaturas clássicas Né É um livro Bom que tem Dicas Práticas Além de uma parte Dedicada Ritualística E abrange Uma obra Abrangente Na parte teórica E Prática Né Tem rituais Né Então se você quiser entender O que é vencer Lúcifer Eu recomendo esse livro Do Adriano Camargo Monteiro Libro e Lucifério Você conta no Na Amazon Acho que no Clube dos Autores Tem também Você vai contar no Clube dos Autores Né E a capa bem escura mesmo Ela bem Bem escurona mesmo Teoria e Prática Do Luciferianismo Com autor gabaritado Que ele é Ele é Frequentador De várias ordens Né Esotéricas Órgios Órgios De Irmandade E é um Estudioso Pesquisador Praticante Da magia Da mão esquerda Né Então o Adriano Camargo Monteiro É uma boa referência nacional Tá É um livro muito bom O outro livro Que eu estou Dando uma estudada Também é A magia draconiana Do Adriano Camargo Monteiro Também É um livro muito bom Tá Pra quem quer fazer O estudo das clifas Né Magia clifótica E as clifas Não é um livro Fininho É um livro Bem Bem grosso Né Quinhentas páginas Né Mais ou menos Um livro muito bom Tá fazendo estudo Desse livro Aqui também Esse aqui é mais É magia clifótica Né Um que eu comecei A dar uma olhada É o livro Que ele soltou Evandro Evandro Mendonça É um Babau Lourishá Né Da região Ali do Do sul Né Rio Grande do sul Eu gostei Que o livro Tem bastante Da editora Nubis Né É um livro De umbanda Né E comprei Exatamente Para Porque tem Defumações Banhos Rituais Trabalhos E oferendas É um livro Que eu já comecei A dar umas Uma marcação Né Caneta Marca do texto Já comecei A dar uma Estudada Ele tem Uma linguagem Bem simples Tem bastante Dicas de banho Defumações Ritualísticas Né O livro Eu só senti Falta mais De imagens Tem poucas Ilustrações E a letra Um pouco Pequena Mas o conteúdo É bem Bem vasto Mais 188 páginas De dicas De banho Defumações Ritualísticas Trabalhos Ligado a umbanda Né Tem até uma parte Boa do livro Que é ligado a Defumações Banhos De descarga Oferendas Tipos de Oferendas Na quimbanda Alguns tipos De oferendas Na umbanda Tem alguns pontos Inos Da umbanda Né Mas é bem Bem focado Em ritualísticas Né Rituais Mesmo Ebós Oferendas De defumações Banhos E defumações Banhos Gostei do livro Só senti falta Um pouco De Imagens Poucas imagens Mas o mesmo Também estou estudando Agora Avançando Nos meus estudos De quimbanda Então também peguei Um de quimbanda Né Feitiços De quimbanda Eu vou dar uma olhada Tem que estudar Cada dia Ter uma novidade Né Buscar conhecimento Em egrégoras Diferentes Em tradições Diferentes Você vai somar Né E agora Estou focando Bastante na mão esquerda Né Estudo de magia Clifótica Cabala Draconiana Clifas Goécia Demonolatria Bem Bem mão esquerda Mesmo E agora estou Buscando conhecimento De quimbanda Também Tá Quimbanda Tá ok Um abraço Pessoal Tudo de bom Deixa o like Pra gente Compartilhe Fica com essas referências Esses livros Quem sabe Você também pode Correr atrás Esses conhecimentos Aí Tá ok Dá o like Aciona o sininho Pra receber notificações Passa esse vídeo Pra um colega Dá o like Compartilha É Deixe o seu comentário Se for Construtivo Né Pra gente Um abraço Tudo de bom Aí do Mago Fraterpaulo Um abraço Tudo de bom Pessoal